E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre... Não, hoje não vamos falar sobre natação e nem atividade física, por incrível que pareça. Essa semana aqui na USP é semana da pátria, não tem aula. Eu estou sozinho aqui com as minhas reflexões, estava adiantando algumas coisas com relação à avaliação, mas eu queria compartilhar com vocês hoje umas reflexões com os meus colegas professores. Tanto os professores ainda em formação, gente que ainda está fazendo faculdade, escola de educação física, como professores recém-formados, bem mais jovens do que eu. E eu acho que vale a pena passar um pouquinho dessa minha experiência. Não é bem um aconselhamento, eu sempre resisto a essa ideia, mas eu vou comentar uma coisa muito interessante. Uma coisa de alguns anos atrás, eu tive uma estagiária aqui na escola e ela falou que encontrou-se no shopping com uma pessoa conhecida dela e estava falando dela, e ela falou, não, eu estou fazendo agora estágio lá na escola de educação física da USP com o professor Bona, aí eu disse que essa pessoa conhecida dela falou, quem? Professor Bona? Professor Bona, um cara assim, assim, trabalha com natação? Ele falou, é, ele já trabalha nisso há muito tempo e tal, né? Só pode ser quem eu estou pensando. E essa pessoa conhecida dela falou assim para ela, olha, diga para o professor Bona que eu aprendi a gostar da natação com ele. Eu não gostava da natação, aprendi a gostar da natação com ele, hoje eu sou apaixonado pela natação, aprendi a nadar com ele, diga para ele que ele é o culpado disso. Pode dizer para ele, faça questão que você faça isso. Evidentemente eu fiquei muito lisonjeado, a minha estagiária chegou aqui, relatou isso, eu fiquei muito lisonjeado. Mas isso não é uma exclusividade minha, outros professores devem ter ouvido essas coisas. Mas dessa observação eu depreendi o seguinte, muitas vezes nós professores, alguns professores mais jovens, acham que a coisa deve acontecer assim em grandes aulas retumbantes, como se a aula fosse uma espécie de show, uma apresentação. Existem professores que são um espetáculo, dão uma aula que é um verdadeiro espetáculo, eu sei que existe. Mas eu penso que a função docente, ela se assemelha muito mais a um investimento de longo prazo e que a gente faz em cada aluno nosso, em cada aluno nosso. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembrava de quem era essa aluna, ela me falou o nome, me falou o trabalho, de onde conhecia essa pessoa, eu não consegui identificar quem era essa pessoa, mas essa pessoa, por alguma razão, eu toquei o coração dela, mais do que o cérebro talvez, eu toquei o coração dela. Então eu vejo que a função docente, ela deve nos seduzir por essa coisa de você plantar no coração de cada pessoa, sua pessoa, nos seus sentimentos, na sua alma, plantar uma coisa diferente que vai brotar e vai acompanhar ela para o resto da vida dela. Se assemelha a plantar árvores, podemos dizer assim. E por falar em plantar árvores, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo a sugestão de uma animação canadense que se chama exatamente O Homem que Plantava Árvores. Assistam, gente. Essa animação foi uma das coisas que mais impactou a minha vida como professora e como pessoa. E é uma animação canadense falada em francês, eu deixei o link da narração original em francês, mas ela é legendada, fiquem tranquilas. E mostra exatamente a saga de um senhor agricultor chamado Elésear Bouffier e ele plantava árvores, ele plantava carvalhos nas colinas agrestes da Provence, que é uma região da França. E antes da Primeira Guerra, passou a Primeira Guerra, passou a Segunda Guerra, e como ele conseguiu transformar uma região que era a Gréste, fustigada por ventos e não crescia nada, vilas semi-abandonadas e tal, numa região nascente, numa região verde, numa região pujante de vida, de abastecimento de água, era tudo seco, né? Ele conseguiu fazer isso plantando árvores ao longo de décadas sozinho, sozinho, sozinho. Assistam lá a animação, vocês vão gostar. Assistam lá a animação que vai ser muito legal. O que eu falei aqui não é spoiler, não é nem sombra do que é animação. E eu penso que a função docente, ela se assemelha muito mais a isso, de um trabalho de longo prazo, um trabalho de décadas, que se contam em décadas. E você, na surdina, sem estardalhaço, sem sucessos bombásticos, sem celebridade, sem nada, anonimamente, a gente vai colocando no coração das pessoas sementes que você vai plantando nelas para que essas sementes brotem. Quando você tira o medo delas, aprender a nadar, elas se transformam em pessoas melhores, se transformam em pessoas que vão estimular nos filhos a atividade física e a natação, consequentemente. a natação vai passar a ser um fator de agregação familiar, vai passar a ser um fator de lazer para eles. Você vai plantando esse tipo de coisa. Esses são os frutos do nosso plantio. A gente vai atuando neste sentido. Portanto, professores, pais também, que são educadores também, não esmoreçam nunca, não esmoreçam nunca. Continuem plantando. Você nunca sabe. Eu não sei nem quem é essa pessoa que falou maravilhas de mim, agradeceu que eu fiz ela gostar da natação, que ela pratica natação até hoje. Eu nem sei quem é, eu nem sei quem é. É uma árvore que brotou e eu nem sei quando que eu plantei, nem sei aonde eu plantei, e a coisa ficou. Então, eu acho que a função docente se assemelha muito mais a esse plantio anônimo e de longo prazo, trabalho de formiguinha, do que é um trabalho de um artista, uma coisa assim de um espetáculo, uma coisa muito bombástica, que chama muita atenção das pessoas. Não, não, função docente é uma coisa silenciosa, subliminar, de investimento de longo prazo, onde você vai fazendo isso. Tenham isso para vocês. Não esperem que, não esperem reconhecimentos grandes, nada disso. Façam o que vocês acham que devem fazer pelas pessoas, principalmente pelas crianças, ensinem elas, eduquem-nas, ensinem para elas as coisas boas da vida, ensinem para elas a necessidade de se relacionar com respeito, ensinem para elas a necessidade de gostar das coisas saudáveis da vida, para que elas tenham vida longa, para que elas possam se realizar como pessoas, como profissionais, possam constituir suas famílias, possam ser felizes, fazer suas famílias felizes, e para isso, eles têm que ser árvores saudáveis, então ensinem essas coisas para as pessoas, e sigam em frente. Não esperem, não, reconhecimento, não esperem aplausos, não, sigam em frente, para vocês, que acho que aí, essa é a realização que traz. De vez em quando vai aparecer uma pessoa que agradece, como essa apareceu na minha vida? Vai, de vez em quando, vai aparecer. Eu tenho relatos de colegas que já ouviram a mesma coisa, não é uma exclusividade minha isso não, mas a gente deve fazer o que nós nascemos para fazer, a profissão que nós abraçamos, a vocação que nós seguimos, eu acho importante que a gente tenha essa noção. Então, se vocês sentem isso, essa vocação, se sentem identificados com ela, sejam plantadores de árvores, semeadores de árvores, né? Continue a semear sempre. E por falar em semeador, tem uma outra historinha muito boa sobre semeadores, que vem de um livro importante, de um livro sagrado, né? Na Bíblia, eu sou um sujeito religioso, na Bíblia nós temos a parábola do semeador, um indivíduo que joga sementes, e as sementes têm destinos diferentes, dependendo do terreno onde elas caem. Isso pode acontecer. Muitas das sementes que nós vamos plantar, que nós vamos jogar, vão cair em terrenos pedregosos, secos, vão cair em terrenos com espinhos, mas muitas vão cair em terreno fértil, muitas, né? E essas vão germinar. E essas vão fazer desse mundo, um mundo um pouco melhor. Nós vamos jogar, nós vamos colocar um pouquinho mais de sombra, né? Nas nossas vidas. Em casa eu tenho uma pitangueira hoje, uma pitangueira frondosa, que hoje sombreia todo o meu quintal, onde hoje eu recebo os meus familiares e amigos para um churrasco ocasional, eu gosto de fazer churrasco. Então eu vejo muito esse mérito em nós, professores, o mérito de sermos plantadores, semeadores, plantadores de árvores, silenciosos, obstinados, resilientes, mas silenciosos, tranquilos, sem esperar grandes, grandes ovações, grandes aplausos. Façam isso, tenham isso para vocês. Tá bom? Hoje eu estou até meio sentimental, sei lá. Mas eu achei bacana falar isso para vocês hoje. Revisitei essa animação canadense, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Assistam lá, que vai ser muito bacana. Eu acho que essa animação canadense, assim como essa parábola do semeador da Bíblia, deveria fazer parte da formação de todo professor. Por hoje era isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostam aqui do conteúdo do canal, por favor, CCC, curte, compartilhe, comenta aqui. Vocês que são meus colegas professores, compartilham disso? Pais, acham isso também? O que vocês acham disso que eu falei? Gostariam de complementar alguma coisa? Esse foi um vídeo muito pessoal, né? Muito pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E continue mandando para cá as suas sugestões. Porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau.